Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Da Cunha, o que acontece? Um governador tem que realmente dialogar com empresários, com a sociedade em si. O problema é o seguinte, ele é utilizado o poder estatal dele para afetar um servidor público que esteja trabalhando com pensamento diferente dele. O erro fatal está aí. É o Dória e o delegado-geral da Polícia Civil utilizar o poder estatal deles para atrapalhar um servidor público que estava oferecendo um belo serviço para a sociedade. Discordar do Da Cunha é normal. Eu não concordo 100% com o Da Cunha, eu não concordo 100% com minha mãe. Ninguém concorda 100% com ninguém. Ninguém concorda com ninguém 100%. Contudo, utilizar do poder que a sociedade conferiu para o Dória, para ele influenciar, porque é isso que acontece. É um fato. O Executivo influenciando ali a Polícia Civil e retirar a arma funcional, retirar o distintivo que ele conquistou após anos e anos de estudo. Foi fácil passar para o delegado? Cara, você acha? Três anos estudando ele sem nada. Eu vou além, assim, a questão da... É muito fácil no Brasil você tirar o distintivo, a arma, tirar o policial da rua. É aquela história que eu sempre falo. Se no Brasil o policial, o soldado da Polícia Militar do Rio talpeitar um parlamentar, um mega empresário, ele vai ser atropelado. Então, assim, eu queria que o caso, tanto o caso meu quanto o dele, são exemplos da fragilidade do policial do Brasil. Tanto perante o pistolão, perante o empresário, o deputado, quanto perante o chefe imediato. Então, assim, como é que eu investigo a administração pública se eu não tenho força para nem fazer a reforma da minha delegacia? Assim, ó, a Polícia Federal investiga os contratos na esfera federal. Pergunta para o Gabriel se a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com todo respeito a eles e a minha, consegue investigar a própria administração que é onde vaza o dinheiro. Não dá. Não dá porque não tem efetivo, porque não tem dinheiro. Porque, às vezes, tu vai investigar o prefeito, mas numa cidade pequena, o prefeito que te cede o funcionário para completar a delegacia. Só que aí ele está desviando dinheiro no outro contrato público, mas eu dependo dele para cortar a grama da delegacia. Se ele me empresta a viatura, ele me empresta o cara do atendimento, não vou investigar a prefeitura. Então, assim, se você parar para analisar as polícias estaduais, de um modo geral, a fiscalização que elas tinham que exercer dentro da própria administração estadual, que nem a PF fiscaliza o governo do Bolsonaro. Se o Bolsonaro vacilar, a PF sarrafo. Você vai ver que as polícias estaduais, elas não têm tempo nem efetivo para fiscalizar as licitações do governo do Estado, quiçá as dos municípios. Então, assim, o Brasil perde 200 bilhões de reais com corrupção por ano. 200 bilhões. Em três anos acaba a fome. Uma perspectiva. 200 bilhões. Agora, esse dinheiro, ele não escorre só em Brasília. Ele escorre nos 5% de cada licitação, de cada prefeiturazinha, 5 mil municípios. De cada um dos 27 entes federados. Entendeu? Então, a gente não consegue... Isso assumindo que todos eles são corruptos. Cara, assim... Há corrupção em todo lugar. A corrupção, ela é estrutural. No Brasil, ela é estrutural. Não, é verdade. Olha aquela história do Ivanildo lá do Ministério da Saúde, de ontem, que estava passando da CPI. Você vê que mudou a gestão, mudou o prefeito. O presidente foi o Temer, foi o fulano. Mas aquela Vaglog, ela já está dentro do Ministério, há anos, fazendo transporte. Mudou o chefe, às vezes chega lá e fala assim, aí mudou, vai continuar o mesmo valor, vai aumentar, vai baixar. Como é que faz? Pô, o cara, ele recebia o salário dele, um salário mínimo, por transferência bancária. Mas em dois anos, ele movimentou 4 milhões de dinheiro vivo e indo toda hora, tendo que ir no Ministério levar envelope. Muito esquisito, né? É estrutural, cara. É estrutural. Muitos cargos não são cargos comissionados, são cargos de estatutários, pessoas que têm estabilidade. E com isso entra governo A, entra governo B, ele continua ali. E essas pessoas são corrompidas? Há muitas. Entendeu? Entendeu? E olha só, sendo bem honesto também com vocês e com o grande público que vocês têm, é o seguinte. Delegado da Cunha, está sofrendo? Gabriel Monteiro, durante uma fase da minha vida eu sofri muito na polícia, contudo, a gente... Hoje você só, olha lá, só seu carro é baleado, hoje você está de boa. Não, é fuzilado. Não, mas contudo, nós conseguimos ter voz. Agora, quantos policiais, militares, policiais estão sofrendo porque foram expulsos, não porque se corromperam, não porque fizeram nada de errado, porque não aceitaram. Porque não se corromperam. E justamente, quantos agora não conseguem trabalhar, porque uma vez polícia, meu irmão, sempre polícia. Os bandidos que você prendeu não vão te perdoar. As audiências que você tem que ir não vão deixar de existir. O juiz não vai deixar, não vai te tirar de testemunha ali do processo. Os casos, todos eles estão presos nas suas costas. E você pode até esquecer, mas o bandido não esquece. Agora imagina quantos policiais estão assistindo a gente hoje, que foram expulsos das corporações de forma injusta. Que estão encostados, Gabriel, num canto, numa delegacia lá no fundão, no batalhão. Estão desanimados. Às vezes, o sonho do policial se torna um pesadelo dele. O céu que ele achou que encontraria, eu vou doar a minha vida, eu vou me dedicar. Se torna um inferno para ele. Porque ele entra com uma inocência, entra num... Ele entra com vontade de mudar. Infelizmente, pra mudar. Mas é uma certa inocência também, né? De achar que ele vai chegar com aquela vontade e as coisas vão ser tranquilas. Sede de justiça, que eu daria o nome. É uma sede de vingança que o jovem brasileiro tem da corrupção, né? A impressão que eu tenho é que hoje em dia a molecada quer ir para a polícia, porque a molecada vê o país pobre sendo roubado e quer dar um fim nisso. Então, eu acho que ele vê no policial uma chance de tentar entrar lá e dar um jeito na corrupção. Principalmente na corrupção. É, mas esses policiais que dariam esse jeito, eles... É a polícia civil? Quem que é? Quem que investiga? Quem que são os caras que tem todos os podres de todo mundo para saber quem são os poderosos que estão fazendo o medo? Deixa eu te explicar. O governador, chefe do executivo estadual, ele que nomeia o chefe da polícia civil, o chefe da polícia militar. Você acha que esse governador, que é corrompido, vai colocar um cara bom? Não. Vai colocar um cara que não vai... O problema não está na ponta da lança. Porque muitas vezes eu percebo as pessoas humilharem o policial que está meia-noite, três horas da manhã, trabalhando no frio, no calor, no sol, na chuva, na lua. Mas quem está errado mesmo, muitas vezes, é o cara que está no gabinete, no escritório, que todo mundo bate palma para ele dentro da administração pública, dentro do governo. É o cara que ganha a medalha, mas quem está morrendo é desconsiderado, é expulso. É meio triste, mas é meio verdade. Eu vou complementar, vou aproveitar o gancho aí. O Gabriel sabe, assim, a tropa, o soldado que está lá na rua, o investigador, o cara que está lá tendo a cara com o vagabundo, ele é um cumpridor de ordem, cara. Então, querendo ou não, ele segue ordens. E assim, o lance que o Gabriel falou, o governador do Estado, ele escolhe o secretário. E se o secretário for contra o governador, vai mudar o secretário. No mesmo dia. No mesmo dia, na mesma hora. Então, assim, o poder centralizado que o governador tem, ele é muito grande. Tinha que tirar o poder de nomeação do governador, será? Não, não é nem isso. Ele tem que... Se você fizesse a gestão sem influência política, cara, vou pegar o cara que manja mais de polícia. Olha, com todo respeito, o Bolsonaro tentou bastante. Não estou defendendo ele por nada, mas assim, a tentar ter um ministério técnico, autônomo. Mas não foi o Bolsonaro que foi mexendo na polícia do Rio, tirando os cabeças? Pois foi, brigou com... Exatamente. Sobreintendente. Foi fazer a mesma coisa. Não, o momento que o governador faria para tirar o cara que está querendo fuder ele. Exato. Aí a gente tem um princípio chamado inamovibilidade. E caralho. Vamos lá. Só os promotores e os juízes têm. Inamovibilidade. Que é o grande ferida do polícia. Assim, eu sou delegado em São Paulo, na Zona Norte. Aí eu peguei um inquérito policial que por um acaso era de um cara que era o coordenador de campanha de um candidato a governador e o cara estava errado. Esse inquérito vazou na imprensa. No dia seguinte, eu acordo trabalhando na delegacia na Zona Leste e ninguém me avisou. Eu não tomo conhecimento que vão me mudar de base. Só que isso pode dar 50, 100 quilômetros de distância. Eu podia ter uma escola ali dos meus filhos. Eu podia ter conseguido um bico ali perto. Você tinha a sua vida estruturada naquela região. Fizeram isso com um amigo meu. Estava falando para o Gabriel. Mas um funcionário do Banco do Brasil, se fosse argumentado, ele tem que assinar concordando. E essa inamovibilidade o policial tinha que ter. Porque assim, eu estou investigando uma coisa. Aí o meu chefe, o investigador-chefe fala Não, essa investigação não mexe não. Para aí, porque isso aí eu não quero mexer nisso. Aí você vê que tem merda ali. Vou afundar. Ah, a porra de transferido. Então essa ferramenta, chama RIPA. RIPA, patinete. Essa ferramenta de ficar transferindo os outros. Ela é uma coisa ditatorial que está superado. E para a função policial, é o que eu te falei. É a independência. De eu poder saber que eu vou meter em cana um deputado. E no dia seguinte eu não vou acordar no 25 DP em Parelheiros. Eu tenho independência para prender um mega empresário, um deputado. Porque eu estou fazendo cumprir a lei. Não é que eu sou polícia que eu sou foda. Eu estou aqui fazendo o direito que está do Estado. Mas a gente não tem. O policial é uma barata. Mentira? É. É uma barata. Bíblas, dirigindo. E você vai e faz o certo. E no caminho, essa pessoa fala. Você sabe quem sou eu? Eu sou filho de tal pessoa. Não sei se já aconteceu contigo. Porra, a vida inteira. Todo dia, assim, dia não acontece. Aí você fala. Tá falando com quem? Foda-se. Foda-se lá nos Estados Unidos, né tio? Foda-se. Aqui não pode falar? Quer ir para a Zona Leste? Mas você é sujeito homem. O policial é sujeito homem. Você é filho de quem? Do prefeito? Do governador? Foda-se. Você é ser humano. Você é igual o gari. Igual o morador de rua. É, ali é igual. Contudo, as consequências não são. No Brasil, não. Cara, galera, vocês lembram daquele caso recente que teve na cidade de Santos, também na cidade de Natal, de um juiz aposentado que estava sem máscara? Lembro. Foi abordado por um guarda municipal. O cara rasgou a multa, escolachou o cara. Beleza. Vamos ser... Sem hipocrisia. Se não fosse aquela filmagem, será que aquele guarda estava inteiro? Não ia acontecer nada. Se não fosse a filmagem, será que o guarda não tinha tomado? O guarda tinha tomado? O guarda tinha tomado. O guarda. Porque assim, o guarda filmou tudo. Então assim, ó. Se ele vier no pistolão ligar para o meu chefe, ligar para o prefeito para me prejudicar, ele está aqui. E eu nem sei se ele não tomou, né? Pô, Gabriel. Boa, moleque. Eu nem sei. Sabe por que lembra daquela menina? Porque vira e mexe os caras, deixa quieto, saiu da mídia. Lembra? Lembra daquela? E aí